Vamos lá então, né família? Vamos de marcha, rapaz Só que aí, ó O Cetro Tô lá com a Nelete Que Deus nos abençoe Que nós não encontre nada de Dez entenderam Mas acalmado, rapaziada Espero que a qualidade aí Esteja boa, o áudio também esteja bom A posição da câmera Principalmente esteja boa Eu meio que ajustei ela na posição que tava da última vez Mas não sei, né, planilha Como tira e coloca a panela Aí o bagulho é como Rapaziada, eu tô com outro tênis Pra mandar uns graus aqui é pouco Eu achei ele um pouco diferente do outro Vamos ver se a moto parou de falhar Vamos lá então, família Só machi boa Só um salvinho pros parceiros ali de baixo Tem dois carros Rapaziada, os caras lá fui pegando o grau Provavelmente teve um vídeo Vocês viram o vídeo lá Eu fiquei com Ó a corola ali A corola ali é a maior chave Ele é um, hein É a goia maior Top Sem retrovisor de Dory Sem filtro E... Laca de elétrico, família Tá ficando mal por volta ao filme Eu vou fazer um vídeozão, cara Tô vendo um bolado aqui Tô esquecendo de ver se aqui tem blitz Tá suave Escorregou, rapaz Pega Rapaziada, se for não vai no canal Pra lá, caralho Oxi Tá louco Filho da peste Anota, pai O maluco ficou logo em choque E aqui, família Ô caramba Achei de ter visto outra coisa Ah, mano Nem deu corte pro maluco lá O maluco emocionado Se tava dormindo Era pra acordar, caralho É louco Rapaziada Pelo visto Minha moto parou de falhar, mano Acho que era gasolina ruim Andei um pouquinho na reserva Tá ligado Tô andando aqui como? Com a tensão redobrada Triplicada Quadriplicada E só macho Sem os retrovisorzinhos, pai Olha essa visão, família Toma aí Eu passei esse prisma aqui Ó Aí, rapaziada Já tiro o print E me marca lá no Instagram Que eu vou repostar todo mundo Certo? Toma aí, GL Men Só machigou, rapaziada E aí, como é que vocês estão? Suavão, pai? Faz tempo que eu me trago Um motoglockzão aqui, ó Sem retro, pai Pra vocês Modelinho Se for impressão minha Ou se eu modelo Uma falhada mesmo Agora Acho que deve ser impressão, mano Não é possível, não Pra lá, maluco Aí depois o pessoal Não pode tomar porta Na orelha, mano Deixa espaço Para os motores Só que eu tenho que tomar mesmo Minha moto tá dando uma falhadinha ainda Sentei agora Olha lá, ó Sei lá, eu que pode ser isso Ela tá na... Olha lá, ela segurando, ó Sei lá, mano Se é gasolina essa bosta Ai, não vive não, família Você que viu O que que essa moto tá tendo, mano Tem nada que possa ser O Sil tá tudo certo Sei lá, mano Já ficou mal chateado Não sei o que tá amarelo, mano Ainda acho que deve ser gasolina, rapaziada Se aquela gasolina eu andei Um pouco na reserva, tá ligado Depois eu coloquei só vintão que pódio, mano Pra ver se dava uma limpada nos picos Comecei um videozinho Tomou uma G boa, rapaz Acelerou, subiu Não sei o que que tá acontecendo Que essa moto, afaziada Tá usando uma sualhada A do pilotão Eu tô maluco namorei Eu vou ficar mentira Você é louco? O maluco fazendo merda Bem na fuga, mano Pode o pilotão ser retrovisor, pai Segura aí, meu parceiro Mano, eu sei lá Eu sei lá o que que tá acontecendo Isso ali, vai dar Às vezes ela tá dando uma segurada, rapaziada Não faço ideia Vai fazer o que? Logo, logo para, rapaziada Eu acho que é mais bonito isso aí, rapaziada Terei que dar pra dar um pouco de speed Até a ultrapada ali É louco Ave Maria, rapaziada Tia tá com bonitão, pai Tia tá com bonitão, pai Tia tá subindo Agora vai Uma moto dando uma segurada, ó É louco Dá até um medo, rapaziada E empinar assim, mano Vai ser gasolina essa bosta, mano Oi Maria É louco, tá piscando a reserva agora Você coloca uma podium de novo Manda um gás Aí já gravo com seis meus parceiros Aquele modelo Tacamacho ali, ó Ainda não é aquele vídeo usado A família Eu falei que eu ia voltar, pai É isso aí Só marcha a família Será que dá pra mudar um aqui? Você é louco, rapaziada? Na camacha Foi ver ali Se o parceiro tava em casa Não tava É isso aí, mano Na camacha Naquele modelinho Eu vou pra cacera Sobe, sobe Começando a dar umas pipocadas Com a família Tacamacho no Corolla Filho É louco, sabadão Hoje eu acho Acho que hoje é sábado, mano Sei lá que dia que é hoje Já não tá com um bonito Aqui era um posto de combustível Antes, família Você tá doido, molequinho Aquele modelinho bicicletinha Olha o buraco A bagaceira, rapaziada Sem retrovisor nem tá com Olha o outro em capacete De pega ainda Fazendo entrega A família Você tá doido, pai Filhozão é como? Sei lá, rapaziada Só não vejo a hora De resolver essa parada, mano Dá falhadeira É mó ruim É muito ruim, mano Mas eu acho que é gasolina Tá ligado Colocaram uma rotatoriazinha Circular aqui Olha o cachorrinho, mano É, rapaziada Já comenta aí Se vocês estavam com saudade Do sítio São sem retro, pai Só não tirei Antes de que tava Muita gola, mano Na verdade ainda tá Tá ligado? Tirando o meu retrovisor Ajuda bastante, mano Ficar olhando pra trás Toda hora Às vezes eu olho aqui Pra onde o retrovisor Não vejo nada O bagulhozão doido Mas pode ser Vou cumprir pra total Uhul Vai fazer a coroa mó abertona Aí se eu vou passar Na minha faixa Eu me lasco Uhul Até agora a moto Deu uma falhada não Daqui a pouco ela falha Sei lá que tá pregando Aqui nessa moto Mas eu tenho certeza Que a gasolina ruim, mano Não é possível Ser outra coisa, não Ficar atento aqui, mano Direitinho ali Ficar Loucura, meu parceiro Loucura Cuidado ao máximo E só avorar o pai É louco, família Espero que você tenha gostado Do videozão A gente vai gostar E já tá ligado Deixa aquele like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal E tamo junto É nóis O parceiro vai mandar Com a marmita Tamo junto, família Vai, rapaziada Passei aqui no GLM Já treinei aquele cortão Já treinei aquele cortão Toma, parceiro Toma, parceiro É louco, rapaziada Já tava como Mudando aquele treininho ali De primeiro, mano Na rua do GL Pra ver se o cortezinho sai A gente vem assim, ó Só que ainda tô pegando Tô com medo, rapaziada De virar, tá ligado? Tá com a marcha agora pra casa E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do videozão, pai Se tiver gostado Já tá ligado Já deixa aquele like Pra gente Se inscreve no canal E, mano Vou andar até essa Gasolina acabar Pra esvaziar tudo, mano Deixa eu fazer Aquele esquema Aqui Certinho pra direita Pai Deixa eu ver O que que tá acontecendo ali Tá acontecendo nada, família Tão demais Certo, meu parceiro Espero que vocês tenham gostado Do videozão Se tiver gostado Já tá ligado Já deixa o like Compartilha com os parceiros Se inscreve no canal E tamo juntão, mano É nóis Até o próximo videozão, rapaziada Tchau 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 Tchau